No período de férias escolares, nada melhor do que organizar atividades e brincadeiras para as crianças. Para auxiliar os pais nessa tarefa, o Senac Lagiado promove desde 9 de janeiro a colônia de férias Senac Idiomas. Destinada a crianças entre 6 e 10 anos, a temporada oferece uma série de atividades lúdicas e divertidas com foco em inglês, música, jogos e brincadeiras. Nesta edição, a colônia contará com Hora do Conto, Circuito de Atividades Físicas e Filmes. As inscrições podem ser realizadas em uma ou mais semanas. As inscrições para a colônia de férias devem ser feitas no Senac Lagiado, na Avenida Senador Alberto Pasqualini 421. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3748 4644 ou através do site senacrs.com.br barra Lagiado. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação no ato da matrícula do cartão Sesc Senac nas categorias Empresário e Comerciário.